Bom, eventos como esse hoje, organizado pela PEC, são fundamentais para a nossa agenda de retomada das oportunidades de leilões e parcerias no setor de infraestrutura. Então, hoje estamos muito satisfeitos aqui, o programa de parcerias de investimentos, de poder participar desse evento, junto com ministros importantes da área de infraestrutura, para mostrar que a agenda de concessões e parcerias do governo federal segue de pé. Os projetos estão em estruturação no segundo semestre, já teremos leilões importantes, estaremos na B3 em São Paulo agora, já no mês de agosto, leiloando projetos de arrendamentos portuários, teremos aí em Santos meio bi de investimentos em terminais de celulose, e também apoiando os estados e municípios com leilões de iluminação pública, que já acontecem nesse segundo semestre. Vamos avançar com leilões de rodovias nesse segundo semestre, com ferrovia, temos a Fial na Bahia, renovações ferroviárias, temos oportunidades em mineração, no setor de óleo e gás com a oferta permanente, seguimos aí animados com mais 11 terminais portuários ainda esse ano, leilões de parques, de florestas, a carteira do PPI, apesar da crise de saúde, não parou, e 2021 vai ser um ano de grandes entregas e muitos investimentos também para o Brasil.